Durante patrulhamento na BR-304, quilômetro 306 em Parnamirim, a equipe deparou com uma combinação de veículos compostos por um cavalo-trator e um semi-reboque, sendo conduzido por uma criança de 9 anos de idade. Esse veículo tem um peso bruto total de aproximadamente 41,5 toneladas e uma dimensão de aproximadamente 19 metros. O proprietário do veículo que entregou a direção à criança é o pai da criança que vai responder pelo crime de entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada.